E a festa é a Argentina e o Wembley, o inglês, ao sétimo jogo, finalmente a primeira vitória da Argentina, a finalíssima, a dois títulos. Disse que quer construir a cidade. A Itália vai precisar antes do Euro 2020. A Argentina e o Wembley, depois de três empates, 3 a 0, nunca tinha ganho na casa. Para operar bem essa renovação que o Mancini previu, vencer o Mundial 2026, portanto ele já é ao dar. E três derrotas, a Argentina, um jogo com Israel, um jogo de preparação. Estónia, não é? Mesmo a figura principal do lado italiano marca inevitavelmente... O Mundial de 1982, foi aquele jogo, a Argentina. A Argentina. O Oriol e o Bruno Conte e o Colovato também na equipa. A Argentina, quando foi campeã mundial em 78, teve... Curiosamente, a Itália até bateu a Argentina. O Estónia, não é? No estádio do River. A Itália ganhou a Argentina. A sua única derrota contra a Itália. Sem destaque de Maradona, depois destacou-se... Do País Vasco. Exatamente. Em Israel, em Estónia. Em Navarra. Presidente da Federação Italiana. E à frente... Aquele pelotão ainda tínhamos visto o Alejandro Dominguez, que é o presidente da CONMEBOL. Naquela lógica. Final. O próprio está ali um bocadinho na expectativa. Bem entregue. Que era um... Mesmo que... Mesmo que... Sem golo. Nesta... Ouviu-se aqui o nome. Ele... Aqui com o Di Maria. Podia perfeitamente também o Messi. Mesmo que... Sem ter levado este troféu individual. Sendo que o mais importante, evidentemente, a conquista do título. A ganhar claramente um estatuto nesta seleção. Lionel Messi. Depois de Maradona. Também. E cá está. A Argentina vence a finalíssima 2020 sobre a Dinamarca. Depois deixou de existir. Regressou este ano. Depois de um longo interregno sem esta competição. Fechejado neste mesmo palco. A conquista do Euro 2020. Tinha sido em 93 a atuação da equipe.